E agora a gente conversa aqui na Secretaria de Saúde de Pacajus com a Gabriela, ela que é coordenadora da saúde da mulher aqui em Pacajus. Gabriela, fala pra gente da importância de vocês estarem recebendo esses aparelhos, né? Como você disse antes, detecta os batimentos cardíacos do bebê, importante para as mamães, né? Hoje a Secretaria de Saúde, em nome do nosso prefeito Bruno Figueiredo e da nossa Secretaria de Saúde, Marta, está entregando 40 aparelhos de sonar. Cada aparelho desse vai para cada unidade de saúde e hospital também. Então é um instrumento de grande importância no atendimento da gestante que verifica os batimentos fetais do bebê. Então hoje a gente está fazendo essa aquisição e entregando esses aparelhos às unidades. No caso, as unidades não contavam com esse aparelho antes? Não, tinham, só que a gente está trocando, entendeu? Porque como é um aparelho de grande uso, então acaba que ao longo do tempo eles vão dando problemas e tudo, e aí a gente está fazendo essa troca de todas as unidades. Fala pra gente por que esse aparelho é tão importante nesse período de gestação da mulher. Ele é um aparelho que vai contar auxiliando no pré-natal, todas as consultas, o médico, a enfermeira, está olhando os batimentos do bebê, né? Se está nos batimentos adequados durante a gestação, ele detecta se está abaixo ou acima da frequência cardíaca recomendada para o bebê.